Um tributo a quem está lutando contra o novo coronavírus. A estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro foi iluminada na noite de quarta-feira com uma projeção em vídeo para reconhecer todos os países e continentes afetados pela pandemia do Covid-19. Com a frase Rezemos Juntos exibida em várias línguas, o arcebispo da cidade Dom Orani Tempesta pediu aos cristãos de todo o mundo que se unam em oração. Descrito como inimigo da humanidade pela Organização Mundial da Saúde, o Covid-19 já matou 8.700 pessoas em todo o mundo e 210 mil casos foram relatados em 150 países e territórios. No Brasil, já existem mais de 400 infecções.